Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo este vídeo Que bom, você que está com compromisso de ler a Bíblia toda, voltou, fico muito feliz E você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, volte sempre Se inscreva aqui no canal e não se esqueça de ativar o sino para receber a notificação de novos vídeos Participe também deste desafio, pode começar hoje e depois acesse, claro, a playlist aqui do canal Cristão Gós Para você reposar leituras perdidas ou atrasadas Então vamos lá, ficamos de ler aqui no dia de hoje, livro de 2 Crônicas, capítulo 4, do versículo 1 até o capítulo 5 Porque o 5 e o 6 nós já adiantamos Vamos lá, achou aí? Vou começar A leitura vai ser um pouco extensiva, mas está combinado para hoje O título, o altar e o mar de bronze Também fez um altar de metal de 20 côvados de comprimento e de 20 côvados de largura e 10 côvados de altura Fez também um mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redondo e de 5 côvados de alto Singiam em roda um cordão de 30 côvados e por baixo dele havia figuras de bois que ao redor o singiam E por 10 côvados cercava aquele mar ao redor e tinha duas carreiras de bois fundidos na sua fundição E estava sobre 12 bois, 3 colhavam para o norte, 3 colhavam para o ocidente, 3 colhavam para o sul E 3 colhavam para o oriente e o mar estava posto sobre eles e as suas partes posteriores estavam para a banda de dentro E tinha um palmo de grossura e a sua borda foi feita como a borda de um copo ou como uma flor de lis da capacidade de 3 mil vatos Também fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavrarem nelas O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele Fez também 10 castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda Também fez 10 mesas e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, também fez 100 bacias de ouro Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portadas para o pátio e as suas portas cobriam de cobre E o mar, pois, ao lado direito, para a banda do oriente e para o sul do oeste Também Irão fez as caldeiras e as pás e as bacias Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus As duas colunas e os globos e os dois capitéis sobre as cabeças das colunas E as duas redes para cobrir os dois globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas E as quatrocentas romãs para as duas redes, duas carreiras de romãs para cada rede Para os cobrirem os dois globos dos capitéis que estavam em cima das colunas Também fez as bases e as pias, pois, sobre as bases, o mar e os doze bois debaixo dele Semelhantemente, os potes e as pás e os garfos e todos os seus utensílios fez Irão Abim ao rei Salomão para a casa do Senhor de cobre purificado Na campina do Jordão os fundiu o rei na terra argilosa entre Sucote e Zereda E fez Salomão todos esses objetos em grande abundância, porque o peso do cobre se não esquadrinhava Fez também Salomão todos os utensílios que eram para a casa de Deus O altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo para as abseideiras segundo o costume perante o oráculo E as flores e as lâmpadas e os espivitadores eram de ouro do mais perfeito ouro Como também os garfos e as bacias e as taças e os essensários de ouro finíssimo Quanto à entrada da casa e suas portas de dentro da santidade das santidades E as portas da casa do templo eram de ouro Bem, capítulo 5 e 6 até o versículo 11 nós já adiantamos Agora vamos para o livro de Romanos Capítulo 7, versículo 1 ao 13 Achou aí? Vamos lá? Enquanto que você acha aí eu vou ler o título Estando mortos a lei, servamos a Deus em novidade de espírito Achou? Vamos lá? Versículo 1 A luta da carne com o espírito Que diremos, pois, é a lei do pecado? De modo nenhum Mas eu não conheci o pecado senão pela lei Porque eu não conheceria a concupiscência Se a lei não dissesse Não cobiçarais Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento Despertou em mim toda a concupiscência Porquanto sem a lei estava morto o pecado E eu, em algum tempo, vivia sem lei Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado E eu morri E o mandamento que era para a vida Achei eu que me era para a morte Versículo 11 Porque o pecado tomando ocasião pelo mandamento Me enganou e por ele me matou Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom Logo tornou-se-me o bom em morte De modo nenhum Mas o pecado, para que se mostrasse o pecado Operou em mim a morte Pelo bem a fim de que pelo mandamento O pecado se fizer excessivamente maligno Amém Finalizamos aqui este dia Agora note aí o que vai ser lido Para adiantar o vídeo de amanhã O livro de 2 Cronicas, capítulo 6, versículo 12 Ao capítulo 8, até o versículo 10 E Provérbios, capítulo 19, versículos 24 e 25 Que leremos juntos aqui Romanos, capítulo 7, versículo 14 Ao capítulo 8, até o versículo 8 E Salmos, capítulo 18, versículo 1 ao 15 Te vejo amanhã Fique com Deus Um beijo e tchau